Segure minha mão Me fale os seus segredos Me conte os seus medos Pode deixar te contar em os meus Em meio a nossa história Quem sabe a gente encontre a forma de fazer você pra sempre meu E nem todo dia será um paraíso Mas ao seu lado eu quero ver o som nascer Acordar sorrindo Te ver dormindo Saber que eu amo você E você te será Parte da minha história Do meu sonho de criança De usar mel e aliança E eu serei Menina dos seus olhos Que um dia orando o som Você pediu adeus